Bom salve galera, aqui em Fala Janto, começando mais um vídeo, bom galera, vamos aqui tentando pegar bomba nuclear de BK-57 E aí o cara é uma granadinha safada em mim ali Eita, o cara estava no respawn protection, e o bobão lá na frente? Bom, acho que já foram o que, 4 kills? Tem alguém ali Reloading, cobre-me Reloading, cobre-me Ô louco, eu atirei mano Minha bala não mata mais não, é? Poxa Mano, uma coisa que tem a dizer, essa BK-57 é uma arminha bem feia Não a skin da arma, mas sim o projeto da arma, é muito feio mano Isso é uma arma, parece que, sei lá, parece que saíram emendando um monte de outras armas, mano Porque isso daqui nem, essa arma aqui não casa, tá ligado? A arma não casa bonito, velho Eita, lá vai os cara entrar dentro da base do inimigo, olha isso, olha que coisa de corno no... Deixa eu ver aqui, 8 ainda, porque os cara tá invadindo base, mano Os cara quando inventa de invadir base é foda, né? Fica muito difícil de matar os cara Que aí os cara não sai E se não sai ali, além de tudo, ainda fica difícil de conseguir munição E pra minha sorte, BK-57 é uma arma tão forte quanto a M16 Se não bobear mais forte Então pra varar parede com essa arma aqui não é difícil Por isso que tem muita gente que usa ela até na ranqueada É difícil você achar um mestre jogando, mas pro você vê que essa arma aqui é muito fácil Pro eu já preferi AK e... É, pro eu já preferi mais AK, é uma arma mais difícil de controlar, mas tem uma arma com dano muito forte Tá bacana é se eu perdesse aqui, ó Não, não perdi Eita, era pra mim ter ido pra trás do bagulho ali e soltar nuclear Então, vamos tentar garantir que minha nuclear... Que minha nuclear mate os últimos caras aqui na tela Olha lá Eu amorei muito com a rica Vou tacar o helicóptero aqui e ligar tudo pra trás do direito Oxalá Dei um tiro e matei dois Tá bom Olha só Errei 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 Acertei os dois Que coisa, hein Mas então galera, é isso daí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram de deixar o like maroto, mais favorito Não se esqueça de se inscrever no canal E falou e até a próxima Tchau